E aí, galera! Beleza? Eu sou o Matheus. E eu, a Karina. Nós somos o Casal Rock'n'Roll. Então, gente, antes de começar esse vídeo, se vocês puderem deixar o like, né? Porque, infelizmente, o YouTube não tá entregando os nossos vídeos. Então, se esse vídeo pra vocês foi um vídeo bom, deixa o like aí pra gente. Isso aí, gente. Já entra com o like aí, já puxa, porque isso ajuda bastante o engajamento do canal. A entrega do canal, ela tá 100% nisso. De dar o like. Eu sei que, às vezes, a gente acaba esquecendo, entra no vídeo, curte o vídeo, assim, aproveita. Mas, cara, só deixar o seu abraço pra você. Não custa nada, deixa o like aí pra ajudar a entrega do nosso vídeo, do nosso canal. Quanto mais like, mais entrega, né? Mais o YouTube entrega no nosso vídeo. Exato. Se você gosta do nosso conteúdo, se você quer nos ajudar, ajude dando o like aí, que vai favorecer bastante. Então, é isso aí. Bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Mais uma novidade da Sadie. Novidades, novidades mesmo. Mesmo. Se não me engano, não teve até um mês. É, super recente. Deve ser, tipo assim, meados de maio, por aí. Sim, gosto. Gosto. Ainda mais no dia, né, gente? Muito nos agrada. Tem nos agradados aqui, cada produto que a gente traz, né? E esse é um empanacho, gente. É um empanado de carne e frango. Empanacho? É, com sabor de queijo nato. Ah, é a mistura de empanado com nacho. Porque o sabor, se eu não me engano, é queijo nato. Né? Então, misturou os dois, fez essa beleza. Vamos trazer vocês aqui, vamos abrir, vamos jogar na airfryer, vamos experimentar. Bora, bora. E muito prático, gente. Você jogou em casa na airfryer de 8 a 10 minutos. Tá pronto. Pronto, tá pronto. Mas o que, gente? Só comer isso. É isso. Jogou no prato, misturou com qualquer coisa. Vem, vamos ver de pertinho aqui como que ele vem congeladinho e depois joga na airfryer. Gente, estamos com a novidade hoje, que é Sadia Extreme Empanacho, que é um empanado de frango sabor queijo nato. Então, vamos abrir. Esse aqui é a versão econômica, né? Tem quantas gramas? Vou até ver aqui. Tem 700 gramas. Ele veio, nossa, já subiu o cheiro aqui, gente. Olha, ele vem bastante. Se você olhar aqui dentro, ele tem uma boa quantidade aqui dentro. Bastante. E ele vem nesse formatinho de natio, né? Parece um Doritinhos, né? É, é verdade. Parece um Doritinhos. E aqui também tá dizendo, ó, leve picância. Promete uma explosão de sabor e uma leve picância. Agora, de 8 a 10 minutinhos, aqui tá dizendo que é a 200 graus. 8 a 10 minutinhos e fry, a gente volta aqui pra experimentar. Gente, depois de 10 minutos e fry, 200 graus. Ele ficou assim, ó. Uns deram até uma douradinha, ó. Trocante. E, olha como que ele vem. Quando a gente corta assim, diz que é carne de frango, mas eu sinto que é um pouquinho diferente, como se fosse nugget. Acho que nugget tem a aparência de um pouco mais processado. Tem que ver na boca, né? Mas... O cheiro, assim, eu achei bem presente. Bem presente, bem presente. É um cheiro muito bom. E agora, experimentar. Vocês viram de pertinho, né? Agora experimentar. Gente, o cheiro predomina absurdamente, né? Fala. Achei um cheiro, assim, bem forte de queijo mesmo. Queijo nátil. Muito forte. E pelo que eu tô recebendo aqui, ele tem uns pedaços de queijo. Mas não é no nugget em si. Sabe aqueles nuggets que vem queijo com o nugget? Eu acho que tá envolvido na massa, tá por... Em volta, sabe? Tipo, o empanado, o queijo e... Mentira. O frango processado, o queijo e o empanado. Sim. Parece muito. Bem crocante. Achei bem crocante, gente. Fala. Muito. Bem crocante. A que diz sobre também ter essa leve picante. Achei bem leve mesmo, tá, gente? Muito. Pra vocês que não gostam de pimenta, de coisa picante... Nem dá pra anotar. Não dá nem pra anotar. Porque o queijo é muito presente. É, cara, nem parece que... Nem dá pra sentir o rosto frango. Não. Tipo, queijo na boca. É, achei bem presente mesmo esse sabor de queijo nátil. Cara, gostei. Sensacional, achei maravilhoso. Curti. Decomendo. Curti muito. Não tava dando muita coisa não, tá, gente? Achei que fosse, assim... Sei lá, lembrasse mais um... Uma coisa boba. Um nuggetzinho, um empanadinho de queijo. Mas achei presente. Realmente é uma explosão de sabores. É uma explosão de sabor. Foi em torno de 23, 24. Mas você vai estar passando aqui? Sim. Eu acho que vale a pena. Tem uma boa quantidade aqui. A gente fez uma boa quantidade. Sim, eu achei... Do 10 minutos na e-fraia. Tá, gente, é praticidade. Vocês que gostam de petisco, cara, a gente recomenda um ótimo... Alô, mobilete de cafada! Petisco. Um ótimo petisco. Você que não vai fazendo e-fraia, tá fazendo fogo, tá fazendo na frigideira. Enfim, tem pra todo mundo. Tem a vontade, assim. Só fazer do jeito que você preferir na sua casa. Cara, isso foi um belo de um acerto, né? Belo de um acerto. Experimentem, gente. Experimentem. Bom, então é isso. A gente recomenda. Só tem que agradecer a Deus a vocês e... Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri